Ela prende, não solta, ela via safada Vai na via, ela tá se exibindo, ela vai Contraindo, a série é acontecendo e subindo, ela vai Bota na xota, bota na xota, bota na xota Vai, muzão, bota piroca, bota na xota, bota na xota Que a porra da putaria acabou de começar Safadeza, sacanagem, ou satia, sucessagem Safadeza, sacanagem, ou satia, sucessagem Safadeza, sacanagem, ou satia, sucessagem Mule, 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 vem vem Oi, safadeza, sacanagem, ou satia, vai ter, vai ter Oi, safadeza, sacanagem, ou satia, sucessagem Ô mule, 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 me separei, porra Enxere, cavi, xere, cavi, meu peru tá solpinho Enxere, cavi, xere, cavi, vem, 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 vem Se é chefe, xere, cavi, meu peru tá solpinho Enxere, cavi, xere, cavi, boy, pode vim, se é me Aceita a potência do pau penetrante, ela aceita a potência da pica saindo Aceita a potência da pica saindo, aceita a potência do pau penetrante, ela aceita a potência da pica saindo É sério, é cá, é sério, é cá que meu filho É sério, é cá, é sério, é cá que meu filho Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá da... Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a ver Só fala o nome dele que elas molham a calcinha L Martins, predileto das novinhas Já peguei a visão que é o Didi Artuzinho que tá tocando, mano Ó a Espiran dançando, ó a Espiran dançando